Música Aqui em Olinda, o cinema que fica em frente ao sítio histórico está fechado há mais de 50 anos. Várias tentativas foram feitas para reativar o local, mas, recentemente, o espaço foi ocupado pelo movimento Ocupe Cine Olinda, onde são promovidas atividades culturais para pressionar o poder público e dar novamente vida ao cinema. Inaugurado há mais de 100 anos, o espaço cultural foi ocupado no dia 30 de setembro, durante a quinta ação do Ocupe Cine Olinda. Desde então, os manifestantes utilizam cinema de rua para fortalecer a ideia de espaço público e garantir a projeção de produções independentes, que não tem vez no circuito comercial. Além de filmes, já foram feitas aulas, debates, além da instalação de uma galeria para exposição de obras de artistas locais. Depois que a gente ocupou, a gente percebeu o quão importante é essa presença física dentro do espaço, essa materialização disso que a gente falava, né? Muita gente, às vezes, passava pelo Cine Olinda e via coberto por tapum, mas não conseguia visualizar. Tem gente que nunca tinha entrado, nem visto a bilheteria. Muita gente não sabia que era um cinema, muita gente não sabia que era um cinema público. Muita gente não sabe que a gente está fazendo exibições gratuitas, no sentido de mostrar às pessoas que isso aqui é da sociedade. No período de um mês, o movimento conseguiu projetar cerca de 100 filmes, com mais de 3 mil pessoas circulando pelo local, antes abandonado. Atualmente, o Cine Olinda está sob responsabilidade do IFAM, que promete abrir nova concorrência para retomar a restauração do prédio. Está sendo feito um esforço do IFAM, junto com a Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Patrimônio e Cultura, e o Governo do Estado, para a gente repassar o prédio para a Prefeitura. Já existe esse acordo para o município passar esse prédio para a Fundarp, da Secretaria de Cultura do Estado, que vai executar essa nova obra. Legenda Adriana Zanotto